Fiz uma laça ali, mano. Olha só. Eita. Hoje o bagulho tá cheio de pipa ali, hein? O peixinho tá correndo muito, mano. Tá bonito, hein? Tá bonito, hein? Olha lá, tem o peixinho ali em cima e o peixinho de baixo, mano. Tá bonito. Ô, será que os caras vão laçar ali, mano? Tá na mó demora, hein, mano? Ixi, o outro tá indo contra o vento e o outro chocando contra o vento, mano. Pelo amor de Deus, mano. É uma disputa de chocadeira. Olha lá, agora vai sair, hein? Agora vai, hein? Agora vai, hein? Vai, vai certinho, vai certinho. Vai, vai, vai. Olha lá, olha lá, pera, 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 pera. Olha, olha, vai, vai, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Eita, rapaziada, olha lá. Complicado isso aí, mano. Um lá lá, um aqui na cara dele e o outro tá aqui chocando, mano, ó. Olha lá pra você, tá complicado esses caras aí, ó. Será que vai sair um relo, mano? Pelo amor de Deus, olha onde que o outro tá, ó. Acho que o vento ainda vai mudar, o vento. Vai mudar, tá estranho, né? Olha isso aqui. Ele tá mudando, mano. Deixa ele não só choca, rapaziada. Tá um ali, ó. Um do lado do outro, ó. Subiu o outro pipão. Olha o pipão indo buscar ele lá, ó. Ó, aquele pipão ali tá louco. Olha aqui atrás, rapaziada. Aqui atrás tem mais outro, mano. O bagulho tá chovendo pipa aqui, ó. Tem mais outro aqui embaixo, ó. Ixi, tava falando pra você, mano. Tá danado esse pipa aqui hoje, hein? Tamo aqui. Ih, eu vou subir o meu, hein? Eu não quero saber de nada, mano. Eu vou subir o meu com a tecnologia mais pura, mais braba do mundo. E aí já era. Olha o pipão dando estirante. Olha o pipão dando estirante. Meu Deus. Ai, deu estirante. Nossa, que sorte que não catou, mano. Ele ia catar. Olha a linha do peixinho, mano. Meu Deus, rapaziada. Olha aqui, ó. O outro aqui em cima e o outro tá subindo aqui embaixo. Ixi, embolou a linha dele lá, mano. Ixi, o bagulho tá danado ali. Olha lá, agora vai estar ali, ó. Agora entra ali, ó. Agora cata. Agora pega. Olha o pipão, mano. Rapaziada, eu vou subir o meu, mano. Eita, meu Deus do céu. Vai ser muito relo hoje. Hoje vai ter muito relo, rapaziada. Tá um dia maravilhoso. Aquele dia ensolarado. Então, tamo aqui se iniciando mais um vídeo pra vocês, certo, rapaziada? Vai ser um vídeozão de relo hoje com a tecnologia mais pura e a mais braba de todas. Então, já deixa muito like nesse vídeo. Olha o pipão transparente de onde que tá arrastando aqui, rapaziada. Olha isso. Nossa, mano. Meu Deus. Olha o peixinho onde que tá afundando aqui. Meu Deus. Olha o peixinho querendo afundar na laje, mano. Olha, olha. Olha. Olha, enroscou no fio. Enroscou no fio e quebrou a linha. Nossa, mano. Olha, rapaziada, o que ele desenroscou. Foi que ele ia arrastar aqui na laje. Menos um. Olha o pipão arrastando no peixinho. Olha o pipão arrastando no peixinho. Olha o peixinho lá em cima. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Rapaziada, peguei o pipa deles. Peguei o pipa deles, rapaziada. Tava lá no fio. Puxa aqui, puxa aqui. Puxa aqui. Olha, já pegamos um, mano. Que bagulho enrolado, mano. Tenta desenroscar ali, ó. Tá nada. Tá aqui na linha aqui, ó. Tá aqui, ó. Na nossa mão ali. Olha aqui, ó. Olha lá, rapaziada. Olha o pipão lá na frente. Subiu mais outro lá, ó. Eita, mano. E o pipa tá indo buscar, ó. Ó, aquele pipão lá tá mandando linha, hein. Tá pego? Que tá pego, rapaziada. Olha lá, o peixinho tá lá no... Tá ali no ferro. É onde você tava, ó. É aí, é onde você tava. Olha aí. Tem o sol, viado. O sol tá indo pra aí. Você vai dar aqui de um jeito. Olha aí, o peixinho que enroscou na laje, mano. Pelo amor de Deus. Isso aí deu um trabalho, hein. Tá enroscado? Tá muito enroscado? Tá. Olha o fio mexendo. Vixe, rapaziada. Olha o fio mexendo no bagulho. Nossa, mano. Caramba, eu quero pegar um relo desses pipão aqui, rapaziada. Vou pintar de unscar isso daqui. Vamos ver como vai ficar. Olha o pipão, mano. O pipão entregou rabiola e linha pros caras, mano. Olha isso, tropa. Cortaram e apararam o pipão, mano. Meu Deus do céu. Os caras conseguiram fazer o mais difícil. Olha lá o pipão que fez isso. Olha isso, mano. Meu Deus. O nosso tá aqui enroscado ainda, que o bagulho não desenrosca nem a pau. O bagulho não desenrosca nem a pau, mano. Aí, já quebra essa linha aí, mano. O cara vai tentar picotar ali, hein. Olha. Já era isso aqui. Quer ver? Vai estourar lá. Vai. Vai nada. Nossa, bem lá na ponte. Quebrou no nó. Tava com a outra linha lá, ó. Já era. Ah, foi pego o nosso, né? Pelo menos não. Tá bom. Deixa aí. Ó, subiu mais dois daqui de trás agora. Mais um daqui. E outro dali de baixo também, mano. Rapaziada, vai ter muito elo pra vocês. Então vai acompanhando esse vídeo que tá maravilhoso. Já começou na boa aventura, mano. Vem, rapaziada. Vai entrar, vai entrar, vai entrar, vai entrar. Ai. Nossa. Sabadeu. Nossa, tá bom. Ela e a para ainda, olha. Meu Deus, mano. Olha isso, olha isso, olha isso. Meu Deus, rapaziada. É ele e a para, mano. Nossa. Vai trazer, vai trazer, vai trazer ainda. Olha isso. Eita, nós. Calma aí que o bagulho foi pra trás da casa, rapaziada. Pera aí. O que aconteceu? Rapaziada, o pipa tá afundando aqui, mano. Eita. Vai, 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 Luan. Ó. Rapaziada, o Leo fez a Sputnik, mano. Olha o vídeo no canal dele, rapaziada. O que que ele foi inventar com essa raia aqui, mano? Ele vai pro relo com isso aí, mano. Eita. Ai, levanta o céu, levanta o céu também. Tem outra aqui também, rapaziada. Tá chovendo pipa aqui, hein. Ó lá. Meu Deus, mano. Ô, que céu lindo, hein, Cauê. Tá top, mano. Da hora até hoje, né? Nossa, tá maravilhoso, mano. Azulzaço. Olha isso. Azul louco. Azul louco. Será que os caras vão vir buscar, mano? Ixi, acho que esses caras aí vão chocar todos esses pipa aí, hein, Cauê. Cara, é muito chato. Cauê não, olha. Não, eu tô te chamando de Cauê, mano. Você tá deixando. Ô, rapaziada, olha esse barulho dessa flechinha que o Léo fez, mano. Rapaziada. Olha. Se tiver uma casa com piscina aí, quiser chamar nós pra nós dar uns venduros. Ah, não, tá o maior calor, né? Tá muito quente, tropa. Olha isso. Eu vou subir o meu daqui a pouco. Você vai me ajudar a subir o meu? Lógico. Aí, mano. Pera aí, qual que a tecnologia a gente vai usar? Peppa Pig. Peppa Pig? É. Demorou. Vamos usar a da Peppa Pig, hein, rapaziada. Rapaziada. Da banana? Da banana. Da banana. Vou de banana. Esse é o negócio. Você come banana com o quê? Com Peppa Pig. Não, não, não. Você come banana com o quê? Banana com o pão, rapaziada. Não quero saber nada. Olha lá, olha lá. Com o pão, mano. Agora eu quero ver, mano. Agora eu quero ver o Léo. É. Ó, ó, ó. Vai, 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 Luan, na linha dele. Na lata, na lata. Vai, 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 vai. Eita, mano. Aí, na lata, aí, tô na mão. Aí. 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 Olha, mano. Olha, só bateu, rapaziada. Perdeu a Sputnik no alto, mano. Foi com Deus. E aí, mano. Rapaziada, olha isso. Pegaram o peixinho branco nosso que tava no fio, mano. Já cataram. Tão subindo daqui. A quebrada começou. Começou a época de pipa na quebrada, hein, mano. Aí eu não quero saber de nada. Oxi. Gostou, né? Olha, tá cortando todo mundo, mano. Tá jogando lá. Olha lá, olha lá, olha lá, mano. Agora eu quero ver. Ele perdeu. Aí, deu rabiola ali, mano. Cadê você não viu? Credo! Credo! Quebra na mão, quebra na mão. Quebra na mão. Quebrou ali, ó. Olha aí, mano. Ó, o bagulho caiu lá embaixo, rapaziada. Meu Deus, mano. O que aconteceu? O que aconteceu? A linha dos caras. Isso, o cara catou lá em cima, mano. Vibra, olha a linha dos caras aqui no chão. Eita, é boa essa linha, hein, mano? Tô comendo linha. Tô comendo linha, joão. Tô comendo linha, joão. Olha lá o outro indo lá. Olha o outro indo lá. Olha o outro indo. Meu Deus, muito relo. Cortou o branco, rapaziada. Uiu, 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 uiu. Sabando, olha, mano. Olha o outro, olha o outro, rapaziada. Aí, errei. Eita. Meu Deus, meu Deus, tá na linha, tropa. Olha aí. Uiu, 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 cortou. Uiu, uiu. Ave. Nossa, mano, o cara cortou todo mundo, rapaziada. Rapaziada. Olha. Meu Deus, você tá colocando linha até agora, mano. Deu bastante coisa, mano. Né? Vou. Vou colocar ele aqui. A tecnologia dá para ir para a Ping. Dá para a Ping. Ih, acabou. Não é da banana. Não, não é da Ping. Você dá para ir para a Ping. Rapaziada, eu vou subir o meu e vou ir para o Hello com esse bagulho aqui, mano. Nossa, meu Deus do céu. Olha, eu vou colocar esse peixinho aqui, rapaziada. Isso daqui vai dar bom demais, hein, mano. Olha aqui, céu azul lindo, rapaziada. Meu Deus, mano. Céu azul louco. Olha aí. Cadê a ponta, mano? Pipa tem para ir para cá, mano. Fala para você quebrar. Já está lotada de pipa hoje, mano. Olha aí o tanto de Hello, mano. Eles já viram aí o tanto de Hello. Rapaziada, tecnologia da Peppa Pig está aqui. Não era da banana, mas vai ser da Peppa Pig. Ô, cuidado aí. Já foi? Foi com Deus? Olha lá, pegaram a sua lá, mano. Nossa, tomou, velho. A linha dos caras vai cair aqui. Vai não, velho. Aqui, aqui, aqui. Ah, eu vou comer a linha dos caras. Eu vou comer a linha dos caras. Olha a linha dos moleques aqui, ó. Não, ele não vai pegar, não. Olha a linha dos moleques aqui, ó. Olha os caras lá. Olha a linha dos moleques, rapaziada. Nossa, muita linha. Marcha. Não comem a linha, não. Mano, eu não estou achando a ponta do bagulho. Você acredita nisso? Achei. Aí, eu vou subir, eu vou pôr ela com esse cara azul aí, eu com esse daqui, mano. Você vai cortar os caras? Vou cortar pelo menos um. Vou, ô, não vou. É a Peppa Pig, pai. É a tecnologia da Peppa Pig, joão. Abre o meu. Aí, quer fazer um bagulho pra mim? Faz um favor pra mim. Chora. Aqui na ponta aí, mano. Chora, chora. Eu não vou conseguir pôr sem segurar, né? Vou pôr essa aqui, ó. Aqui tá top. Essa rabiola é do meu pipa, mano. Hã? Você tirou a rabiola do meu pipa? Você acha que eu vou cortar quantos? Zero. Vai ter que cortar aí e aparar um pra mim. Ó, tecnologia da Peppa Pig aqui, ó. Brilhar, né? É a pura. Você que vai ter que cortar aí e aparar um pra mim. Olha o bagulho aí. Faz certinho. Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra? Tá no ar, tá na ave. Eu que tô no toque da nave, certo, rapaziada? Pra quem não sabe, pra quem não me conhece, eu sou Menina Arana. Pesquisa aí no YouTube, Menina Arana. Você vai se arrepender, então... Na verdade, não pesquisa Menina Arana, pesquisa não. Demorou? Faz certinho. Só salvinho, rapaziada. Pra quem não me conhece também, eu sou o Maldonado. Se inscreve lá no meu canal, rapaziada. Dá um salvinho lá. Tô querendo chegar a mim, inscrito. Dá uma força lá, rapaziada. Dá um salvinho lá no meu canal. Não vai deixar subir esses caras aí, mano. Ô, os caras subiram logo o pipinho azul. Subiram o pipinho azul, não quer nem deixar eu subir o bagulho, ó. Esse azul é diferente, hein? Ó. Esse é diferenciado, eu vou cortar e aparar ele. É um murchinho. Faz certinho. Faz certinho. Sabe como corta e aparam pipa desse? Aprenda aí, ó. Tutorial, hein? Tutorial. Tutorial. Passa a passo, é o passo a passo. Nossa. Passa a passo da Ananzito. Ele vai, mano... Ó, faz certinho. Isso, ele não quer nem deixar o Alan de pneu, rapaziada. Vai, Gabriel, vem aqui. Eu mando a linha, ele vai se lascar comigo. Traz o dele aqui na live pra nós brincar com ele. Ainda fica puxando o outro. Ó, ele tá com a mesma linha, ó. Dá pra vir daqui. A linha rosa também, rapaziada. Peppa Pig contra Peppa Pig. Eita, manado. Pera aí. Vai, faz certinho. Mano, eu demorei. Eu tava só filmando os hellos. Tava só mostrando aqui. Rapaziada. O festival já começou aqui na quebrada, mano. O que você acha? Só tá sem vento. Não, tá com vento noroeste, né, mano? Tá fraco, tá fraco, tá fraco. Ah, tá danado, mano. Só que esse peixinho tá da hora. Aí tá subindo, hein? Ah, será que agora eles não vão mandar a busca agora com a modelinha? Por que que ele não manda a busca agora? Olha os moleque lá. Ah, mano. Os caras tá danados, viu? Eu vou falar pra você. Estão tudo em choque. E aí, pai? Será que os caras vão mandar a busca? Lógico que vai. Os caras tá chocando. Mano, você não tá entendendo que eu vou cortar e aparar ele? Ele tá chocando, rapaziada. Faz certinho, pico. Vem de nós. Vem de nós, vem de nós. Vem de nós. Nós tá querendo, nós tá querendo. Vem que nós tá querendo, mano. É, tentar aparar e fazer barra com a bela e bigode. É o bigode. É o bigode, é o bigode, é o bigode, é o bigode. Rapaziada, ele tá me zoando porque eu tirei o bigode. O que vocês acham do bigode do Lala, sem barbinha? Fiquei com mó cara de neném, mano. Fiquei com mó cara de quê? Neném. O nenenzinho. Aê, Léo. Esse cara aqui, mano, eu vou cortar a parna pra nós, hein, mano. Aê. Bateu o cheiro. Levanta o pé, levanta a parna. Eu dei logo uma canelada no concreto, mano. Vem, vem, bebinha. Faz certinho. Faz caralho pra nós. Corta a parna, corta a parna. Faz certinho, faz certinho. Ô, sua mãe não tem um guarda-sol lá, não, mano? Não tem. Guardar o sol, você vai guardar o sol na onde? Guardar o sol na latinha. Na lata? É, aí a noite você abre e fica de dia a noite. É, eu gostei, eu gostei. Essa ideia foi boa. Essa ideia foi boa. Baixa na marchinha. Faz certinho. Aê, esse tipo tá chocando. Acho que eu vou descer lá onde esse moleque tá e vou tomar culpa dele, hein. Vai, Alanziro. É o Alanziro, é o Alanziro, é o Alanziro. Alanziro, rapaziada. Vai, faz certinho. Pega a Rabiá Lilinha, pega a Rabiá Lilinha. Rabiá Lilinha. Rabiá Lilinha, faz certinho. Faz certinho, faz certinho. Aí, faz certinho, faz certinho. Faz certinho. Rapaziada, tá muito quente hoje. Daqui uns dias eu quero muito que nós esteja com uma casa com piscina. Piscina, né, pai? Uma casa com piscina nós tem que ter. Pra quando tiver calor nós já dar um mergulho. Aí, eu vou cortar isso daqui de seis, hein, mano? Corta pra mim. Aí, faz certinho, Rabiá Lilinha. Faz certinho, faz certinho, faz certinho. Vai, moleira. Vai, é de baixo mesmo, tá ficando muito quente. Ei, Tiala. Ei, Tiala. Rabiá Lilinha, Rabiá Lilinha, Rabiá Lilinha, Rabiá Lilinha, Rabiá Lilinha. Rabiá Lilinha. Aí, eu vou cortar a boca. Ó. Garoto. Tchau, Tchau, hein. Tchau, Tchau, hein. Ah, tô morrendo. E aí, mano, fala pra você aí, Cari. Mano, puxei da linha, rapaziada. Larguei tudo, olhei pra cara deles, falei tchau, tchau, mano. Me f***i, mano. Esse cara aqui já faz bagulho errado. Não deu bagulho de nada, mano. Os piscina lerdos. Olha lá, olha lá, olha lá. Só um toque, só um toque. Será que ele vai lá, você vai cortar? Tá na linha, olha lá. Olha lá. Será que ele foi? Ai, cortou, mano. Só um tenteio, mano. Olha lá, mano. Volta pro pão, Cari louca. A linha dos caras tá boa, hein, mano. Fala pra você aí, mano. Ele tava acessando certinho. Nossa, mano, fala pra vocês. A linha dos caras tá boa. Ele vai ter afundado diretão. Você viu, mano? Volta pro pão, carinho. Aí, se esses caras tomarem ela, eu vou comer a linha deles. Olha, pode ver que ele tava com a linha rosa. Ele colocou esse pipa com essa outra linha aqui, ó. Essa é a outra linha. Tá vendo, né? Nossa, mano. Aí, fala pra você, mano. Vamos passar um réu aí pra despingar o bagulho? Vamos tacar aqui. Vamos tacar um réu? Mas você, mano, acabou tendo as suas pipas agora, mano. Rapaziada, esse realmente foi o vídeo. Era pra eu ter cortado a parada, mas... Não deu certo, né? Não me zoa não, mano. Fala pra você. Vou enrolar a linha. Eles deu sorte porque cortaram com a linha deles, né, mano? E o pipa tava sem força. E é isso aí, rapaziada. Aquele forte abraço. Olha, ele vai cortar a sputnik agora, ó. Ó. Aí. Vai nada. Vai nada. Rapaziada, deixa muito like nesse vídeo. Teve muito relo pra vocês. Eu pensei que eu ia cortar seis, mano. Mas não deu certo porque eu acabei tomando um relo. Acabei tomando um relo. O canal dos meninos tá tudo na descrição. Como vocês viram aí, ajuda o Léo lá a bater a metinha dele de um casinho. Certo, meus parceiros? O procedimento você já sabe. Deixa muito like nesse vídeo. E até o próximo vídeo. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. E aí